Forrozão, água de cabaça Sou o velho sanforneiro lá do pé da serra Só tenho uma velha sanfona que restou pra mim Minha casa já virou tafé e já não presta mais Fiquei esperando e a chuva não cai, a chuva não cai, a chuva não cai Meu Deus, por que meu sertão é tão castigado? Morre o algodão e já não tem mais gado E morre as crianças de fome também Meu Deus, se eu não sei rezar, lhe peço meu perdão Só queria que chovesse aqui no meu sertão Pra que o homem possa cultivar E é assim que acaba a tristeza aqui da minha terra Nasce o algodão e o gado verra E a minha sanfona volta a tocar Sou o velho sanforneiro lá do pé da serra Só tenho uma velha sanfona que restou pra mim Minha casa já virou tafé e já não presta mais Fiquei esperando e a chuva não cai, a chuva não cai, a chuva não cai Meu Deus, por que meu sertão é tão castigado? Morre o algodão e já não tem mais gado E morre as crianças de fome também Meu Deus, se eu não sei rezar, lhe peço meu perdão Só queria que chovesse aqui no meu sertão Pra que o homem possa cultivar E é assim que acaba a tristeza aqui da minha terra Nasce o algodão e o gado verra E a minha sanfona volta a tocar Música Música Se inscreva no canal Pode tudo se perder, posso até enlouquecer Coração, esconde dentro do peito Mas não vai ter outra vez, esgotou-se a sensatez É adeus, acabou, não tem mais jeito Pode o mundo cair sobre mim E a minha vida virá tempestade Praga de amor qualquer coisa assim Você pra mim não vai sentir saudades Da boca pra fora a gente diz tudo o que quer Só não diz a uma mulher que ela é caso passado Da boca pra fora o coração sabe mentir Só não aprendeu a abrir mão de você Do meu lado Pode o mundo cair sobre mim Que a minha vida virá tempestade Praga de amor qualquer coisa assim Você pra mim não vai sentir saudades Da boca pra fora a gente diz tudo o que quer Só não diz a uma mulher que ela é caso passado Da boca pra fora o coração sabe mentir Só não aprendeu a abrir mão de você Do meu lado Da boca pra fora o coração Da boca pra fora o coração sabe mentir Só não aprendeu a abrir mão de você Do meu lado Da boca pra fora o coração sabe mentir Eu também não vou sentir saudades 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 E você está curtindo melhor o Regional Água e Cabaça, ao vivo Você pra mim foi o sol de uma noite sem fim E acendeu o que soou e renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem que eu nasci só pra ser O seu parceiro, meu bem, e só morreria prazer Caso não há caso bem marcado em cartas de tarô Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa é assim Seguindo o destino que surpresa ele não preparou Meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas, estava assim Você me deu atenção e tomou conta de mim Por isso minha intenção é prosseguir sempre assim E se você é meu tesão, não sei o que vou ser Agora preste atenção, quero casar com você Caso não há caso bem marcado em cartas de tarô Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa é assim Seguindo o destino que surpresa ele nos preparou Meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas, estava assim Caso não há caso bem marcado em cartas de tarô Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa é assim Seguindo o destino que surpresa ele nos preparou Meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas, estava assim M.M.I.E. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Fica junto mais nenhum momento Quanto tempo Quanto tempo Sei que só foi uma transa Mas sua lembrança me deixou assim Querendo ter você de novo agarrada em mim Desculpa se eu senti saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Vem Quero amar seu corpo inteiro Namorar Sinto em teu cheiro Sinto em pressa de acabar Vem Eu estou aqui sozinho Precisando de carinho E com vontade de amar Sei que só foi uma transa Mas sua lembrança me deixou assim Querendo ter você de novo agarrada em mim Desculpa se eu senti saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Vem 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 Quero amar seu corpo inteiro Namorar Sinto em teu cheiro Sinto em pressa De acabar Vem Eu estou aqui sozinho Precisando de carinho E com vontade de amar Vem Eu estou aqui sozinho Eu estou aqui sozinho Se me deu vontade Eu estou aqui sozinho Ou você não sei se eu Eu estou aqui sozinho Eu estou aqui sozinho Eu estou aqui sozinho Se inscreva no canal Alguém me falou que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão Do amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão Do amor Para o meu coração Música Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão Do amor Para o meu coração Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou resistir Essa solidão Do amor Para o meu coração Música 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 Te liguei para testar o seu amor E mudei a minha voz naquele instante Te falei coisas que mexem e emocionam o coração Insiste em te encontrar pra te falar dessa paixão Mas você me respondeu tão decidida Que havia em sua vida outro homem Me falou que tem por ele o maior amor do mundo Disse tudo e logo revelou meu nome Você, meu favo de mel Pedaço do céu Do meu coração Você, meu raio de luz A luz que conduz a nossa paixão E você está curtindo o choteado do regional Agua de Cabasa Ao ouvir Mas você me respondeu tão decidida Que havia em sua vida outro homem Me falou que tem por ele o maior amor do mundo Disse tudo e logo revelou meu nome Você, meu favo de mel Pedaço do céu Do meu coração Você, meu raio de luz A luz que conduz a nossa paixão Você, meu raio de luz Você, meu raio de luz Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo, ela me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo, ela me respondeu Aceita que dói menos Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim Mas outro amor pra mim não serve É comum diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade do nosso amor De tanta saudade dela Pra dizer que dói menos Pra dizer que estou sofrendo Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo, ela me respondeu Aceita que dói menos Em seguida por nós Que está do nosso amor E assim Que está do nosso amor Música Música Nem uma carta pra lembrar E nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Essa triste solidão Música 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 Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Música Dessa triste solidão Música 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 Eu transformei Meu coração no tempo pra guardar você De tanto amor que fiquei cego e não quis ver Que desse mundo ninguém é de ninguém E mesmo assim Eu fui em frente, fui vivendo por viver Não aprendi que é preciso aprender Que um grande amor também se acaba e chega ao fim Meu coração Que foi o forte você deixou em ruína Você foi chuva, tempestade, sol, metolina Deixando em mim a imagem da desolação Tadinho de mim Entre os escombros da saudade que ficou E na certeza da incerteza desse amor Não ficou nada Porque nada restou Eu transformei Meu coração no tempo pra guardar você De tanto amor que fiquei cego e não quis ver Que desse mundo ninguém é de ninguém E mesmo assim Eu fui em frente, fui vivendo por viver Não aprendi que é preciso aprender Meu coração no tempo pra guardar você O grande amor também se acaba e chega ao fim Dos escombros da saudade que ficou E na certeza da incerteza desse amor Não ficou nada Porque nada restou Vem achim quando Amo no tempo pra guardar você Você ama no tempo para guardar você Stando com essa força Eu quero Nos braços de uma morena quase morreu um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado Vestido amassado de baixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, um rádio ar, meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Uma estrela de meu sapato pisava o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha melancela Ao lado de meu velho alcoóis de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha A lua malandrinha sob a brecha e anda a trilha Fotografando meu cenário de amor Nos braços de uma morena quase morreu um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado Vestido amassado de baixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, um rádio ar, meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Uma estrela de meu sapato pisava o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha melancela Ao lado de meu velho alcoóis de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha A lua malandrinha sob a brecha e anda a trilha Fotografando meu cenário de amor A lua malandrinha sob a brecha e anda a trilha A lua malandrinha sob a brecha e anda a trilha